O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, me derreteram, mano! Me derreteram tudo nós, mano. Me caíram derretendo todo mundo, mano. Não deu tempo nem de eu tirar minha doze, tá ligado? Puta que carilho, mano. Que partida de bosta. Desculpa o palavreado aí antes, porque eu tava com televisão no alto. Duvidei, reviveu o camarada. Nova zona segura localizada. Atenção, o seu aliado levou os pacotes. Voltando pra base. Duvidei que eles me encontram. Oh, Charles! Matei! Calma aí, calma aí. Só matei porque é a Grau, Piazão. Tem gente aqui. Bala tá cantando aqui numa força... Gante aí, que o... Gante aí, que o bagulho é louco. Passa! Passa! Eu preciso ser comprado. Recarrega, Charlestão! Pelo amor de Deus! Recarrega, Grau! Fera do Dragão, Piazado. Vocês tem? Ah, essa aqui! Aonde, Gaspar? Embaixo! Embaixo! Vem três! Tem... Nossa! Mano, dá o lap desses caras aí e pão pra lá. Desce ali que eles estão. Desce ali que os caras vão tentar reviver um no bar. O cara tá no bar. O que eu derrubei tá no bar. Desce! Já reviveu. Já reviveu. Eles vão lutaram por uma chance de revitalização. Compra nóis, eu me... Boa! Desceis mil? Dezesseis mil, Charlest? Oh, fui pro GULAG ali. Fui pro GULAG? Nossa! Eles tão tudo dentro. Dá a volta e compra nóis. Não precisa, eu revivi. Comprovante. Compra eu! Boa, mano! Vem, vem! Aliás, Kill! Tô indo! Ah, mano! Impossível! Sai fora, mano! Ah! Impossível, cara! Não! Não! Ah, mano! Vai se fuder, cara! Como é que cara vai ser bom nesse jogo, mano? Quem entendeu? Sei lá, velho! As armas dos caras é de... É ponto cinquenta, minha de chumbinho? Não! É! É! Não! Não!